Meu nome é professor Químio. Dizem que eu sou meio maluco, como todo químico, aliás, mas pretendo guiar vocês pelo maravilhoso mundo da matéria, explicando tudo como acontece, desde o interior do átomo até a imensidão do universo. Junte-se a nós. Iniciamos com os tubos de ensaio, que são utilizados para reações químicas em pequena escala. Copos de Becker ou de Griffin, são recipientes com ou sem graduação, utilizados para preparo de soluções, aquecimento de líquidos, cristalização e etc. Erlenmeyer, frasco utilizado para aquecer líquidos ou para efetuar titulações. Bolinhas ou cacos de vidro ou porcelana podem ser adicionadas para evitar borbulhas. Kitassato, frasco de paredes grossas, munido de uma saída lateral e usado para filtração sob sucção ou vácuo. Eu sou o Prof. Kim. O funil é utilizado na transferência de líquidos de um frasco para outro ou para efetuar filtrações simples. Papel de filtro pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo, faixa preta, branca ou... Buretas. Equipamento calibrado para medida precisa de volume de líquidos. Permite o escoamento de líquidos e é muito utilizado em titulações. Balões volumétricos. Recipiente calibrado de precisão destinado a conter um determinado volume de líquido a uma dada temperatura utilizado no preparo de soluções de concentrações definidas. Proveta, ou cilindro graduado. Frasco com graduação destinada a medidas aproximadas de volumes de líquidos. Pipetas. São vidros calibrados para medidas precisas de volume. A, graduada, utilizada para escoar volumes variáveis. B, volumétrica, para escoar volumes fixos de líquidos. Desecador. Usado para secar substâncias quando se necessita uma atmosfera com baixo teor de umidade. Também pode ser utilizado para manter substâncias sob pressão reduzida. Rankin, porque estou sempre correndo. Condensadores. Equipamentos destinados a condensação de vapores em destilação ou aquecimento sob refluxo. Reto de bolas ou serpentina dependendo da área necessária para a condensação. Funil de separação. Para separar líquidos não miscíveis. Desafio outro. Destinado a pesagem de sólido. Balão de fundo chato. É um frasco destinado a armazenar líquidos. O balão de fundo redondo é um recipiente usado para aquecer soluções em destilações e sob refluxo. So, professor Proto e darei continuidade. Cuba de vidro cristalizador é um recipiente geralmente utilizado para conter misturas refrigerantes e finalidades diversas. Termômetros. Instrumentos de medida de temperatura. Vidros de relógio são usados geralmente para cobrir béqueres contendo soluções e, para finalidades diversas, placas de petre usadas para colher amostras e fazer culturas. Lâminas e lamínulas usadas para observações de culturas ao microscópio. E assim terminamos a nossa demonstração dos equipamentos e aparelhos de vidro a vidraria de um laboratório químico. Espero que tenham gostado e voltem para a próxima aula que enfocará os materiais de porcelana e equipamentos que um laboratório químico deve ter.